Música Ah, Beto, estamos aqui hoje Viemos vingar mais um problema na região sul da capital É ou não é? É isso aí Meu amigo, a gente está aqui no Cidade Nova, na Rua Bolívia Olha só, mostra aí filho Meu amigo, a situação aqui é bastante complicada É bastante difícil para a população aqui do bairro Cidade Nova A gente pode ver um matagal imenso, meu amigo Além da sujeira, o mato, os bandidos se aproveitam do local, meu amigo Para esconder roubo Enfim, o local aqui está totalmente esquecido pelo poder público, né? Olha aqui As pessoas jogam muito lixo aqui no local E a população tem reclamado demais O terreno é imenso, mas infelizmente O dono, né? A gente não sabe quem é o dono do terreno Mas a gente espera que ele venha, claro Mandar capinar esse local Porque a situação está bastante difícil, bastante complicado E quem ganha com isso Somente a bandidagem se aproveitando do local E a gente vai ouvir a moradora do local para saber O que ela pede a respeito aqui, nesse matagal Que a população, claro, já não aguenta mais E também só quer somente que o poder público venha fazer a sua parte E eu vivo com esse problema aqui Assalto aqui na minha porta Vem um matagal desse aqui É o que eles já vêm pra cá Eles roubam e jogam aqui as coisas aqui Você acredita? Além de entrar aí pra dentro correndo Que não tem quem ache E aqui é um meio de assalto E essa mata que prejudica Só prejudica as famílias As pessoas que passam aqui Morrem de medo de passar aqui Tá difícil, muito difícil É preciso de ajuda A gente tá precisando de ajuda Do poder público Porque é um problema muito sério E a gente mostrando aqui na TV Antena 10 Essa situação E a gente espera que a SDU e os órgãos competentes Venham tomar ciência do que tá acontecendo Aqui no bairro Cidade Nova Na zona sul da capital Nós somos os Vingadores E viemos vingar mais um problema Na região sul da capital É ou não é? É isso aí É com você, Beto